Acabei de receber essa mensagem aqui do OLX, entre aspas, tá? Vou mandar aqui ok. Bora ver o golpe. Isso aqui é o número do malandro, ó. Tá dizendo que o OLX, isso aqui é tudo papo furado. Eu tô caindo no golpe, bora ver como é que é. Código do WhatsApp. Olha o que ele tá pedindo. Ele vai pedir isso aqui, ó. Poderia me formar o código. Muita malandragem, rapaz. Dá pra cair direitinho. Vou finalizando por aqui. Mas cuidado com esses golpes. Cada dia é um mais diferente do outro. Vai dizer novo, né? Mas era só isso aí. Então toma cuidado. Vou bloquear esse malandro aqui. E denunciar também. Pronto. 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 Então vou tentar explicar como é que funciona o golpe O cidadão tem o WhatsApp dele aberto lá Aí ele vai pedir o código Igual como você viu no vídeo Tá aqui ó, tô com o WhatsApp aqui O cara quer aplicar o golpe em alguém Ele coloca o número da pessoa Aí olha só, ele coloca o número da vítima no WhatsApp Aí a vítima vai receber o SMS Igual como você viu aí no meu vídeo Tá aqui ó, vai chegar o SMS Tá perguntando se o número tá certo Ó, chegou o SMS pedindo Pra me colocar esse código aqui Então ele fazendo isso Ele vai se passar por você Vai ter acesso ao seu WhatsApp Vai poder pedir dinheiro emprestado Por seus amigos Vai estar nos grupos que você está Então tenha muito cuidado Ele vai tomar conta do teu telefone Do teu WhatsApp Então sempre tenha cuidado E não dê essas informações Ele encontrou o meu número no OLX Que eu tava anunciando lá alguns produtos E aí ele achou meu número E disse, e se passou pelo OLX Como você viu aí no vídeo anterior Então esse alerta que eu queria passar pra galera Espero ter ajudado e valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau